Em 1940, o Progresso deflagrou uma campanha em prol da criação da Biblioteca Pública em Montenegro. 104 anos depois, o Progresso volta a defender a cultura em Montenegro. Na minha opinião, a Biblioteca é um foco de cultura. Ela é um lugar de fomento à cultura. E ela tem uma importância fundamental para a comunidade no sentido de fornecer essa cultura, fornecer o elemento essencial dela, que é o livro. Ali, a comunidade estudantil, a comunidade, enfim, ela tem a condição de acessar o livro e onde em outros lugares talvez ela não tenha, não tenha condições de comprar o livro. Toda a Biblioteca tem essa finalidade. A finalidade de fornecer para as pessoas o elemento de conhecimento que é o livro. Nesse sentido, a Biblioteca tem uma condição muito melhor, se mais perto da comunidade. E isso é o que, no momento, a gente está realmente precisando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.